Pra trabalhar e estudar, uma vida se eu vou lutar, uma vida se eu vou lutar E a mulher já se unir, uma de mim vai cair E a mulher já se unir, uma de mim vai cair E a mulher já se unir, uma de mim vai cair E a mulher já se unir, uma de mim vai cair E a mulher já se unir, uma de mim vai cair E a mulher já se unir, uma de mim vai cair A mulher já se unir, uma de mim vai cair A mulher já se unir A mulher já se unir